Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado como um bezerro ajeitado Mamei em vacas em tudo que tinha peito Cresci assim, desse jeito fiquei mal habituado Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha E passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha